Olá pessoal, terminei de ler o compenho da Doutrina Social do Engage. O resumo que eu faço seria um placar de futebol, porque o livro é dividido em 3 partes, a maior parte é do meio, eu não gostei, então seria um placar de 2 a 1. Então, essa terceira parte do livro vai relatar principalmente os deveres e obrigações de um leigo na vida política. Ele vai tratar exatamente o papel do fiel leigo na vida em sociedade. É interessante porque ele remete a uma discussão que uma vez eu tive, que está relacionada com o primado de Pedro sobre a igreja. Naquela cena evangélica de que Jesus deu as chaves do céu e da terra a Pedro, uma das interpretações, não só aquela de que Jesus estava dando a Pedro a posição de líder da igreja, como Papa, existe uma outra interpretação de que Pedro naquele momento era a igreja como um todo, ele estava representando todos os fiéis, todas as componentes que fazem parte da igreja. Então, é aquela velha história, quando você vai falar do papel do leigo na sociedade, a gente tem que sempre lembrar que a gente é profeta, sacerdote e rei. A gente tem que profetizar, a gente tem que falar da Bíblia, a gente tem que ser rei, ou seja, ser líder. Essa liderança, em nenhum momento, não quer dizer que tem que ser uma liderança autoritária, que é o que a gente mais vê por aí. Então, essa parte é muito curtinha, e ela vai falar exatamente disso. Ela termina falando do que ele chama da civilização do amor. Mas assim, o que eu aprendi sobre Compendio? Uma coisa é, Compendio, pelo que eu entendi, ele vai tentar dar uma síntese sobre os vários documentos que a igreja possui. E ele vai dar a linha política dele dentro do texto. E o cara foi, assim, muito de direita. Tanto é que foi de direita, que como vai falar de civilização do amor, que seria um tema bem de esquerda, como a gente pode dizer, que vai falar de viver em comunidade, vai falar de... Enfim, vai falar dessa questão mais coletiva, ele passa batido, ele passa rápido sobre o tema da civilização do amor, que, inclusive, é cantado em algumas músicas, em setores carismáticos, é aclamado, essa tão quista civilização do amor. E assim, o que eu tirei de bom e positivo? Foi exatamente o final. O final do livro, ele é bem grosso, ele possui um índice remissivo, como você pode ver aqui. Esse índice remissivo, ele divide... Ele divide... Oi, pai. Quando o Júlio está chegando, tem que assistir a portão. Não, não. Então, esse índice remissivo, ele está separando organizadamente, no meio do texto, aonde que estão todas as encíclicas, que parte da encíclica que é citada, ele reúne todas as encíclicas de punho social, e também vai fazer uma separação por papas e santos e pessoas conhecidas, né? E há o índice analítico, que vai falar de vários temas. Então, assim, pintou uma dúvida sobre doutrina social da igreja? Isso aqui, esse livro, ele serve como se fosse um atalho. Você vai, procura no índice remissivo o assunto, que é bem vasto, dá uma lida no texto, nas partes que estão relacionadas e pronto. Você consegue ter uma visão bem, vamos dizer assim, bem sintética da doutrina social da igreja, que é enorme. Uma coisa que eu reparei foi o seguinte, eu tenho que fazer essa crítica. Tem católicos que assistem meu vídeo e que são muito conservadores, eles me estão dando deslike toda hora. Bom, a pessoa é livre. Eu estou dando a minha opinião, não estou tentando atacar a fé de ninguém, só estou querendo que dentro da igreja católica a gente tenha um senso crítico, que é o que eu acho que falta em todas as igrejas. O que eu estou tentando botar aqui é a minha visão crítica da que eu estou lendo. E o que eu percebo? O autor que escreveu esse livro, ele se baseou em palavras de João Paulo II, que são bastante conservadoras e são bastante retrógradas, e partes do catecismo que deveriam ser revistas. Ah, você vai falar, como assim ser revista? Gente, a gente tem que parar de ter essa visão de que a igreja é estática, imutável e intocável. Não, a gente tem que entender que ela é feita de homens que erram, que são pecadores. E quando a gente fala que ela é santa, ela é santa nesse sentido, de estar sempre tentando fazer o melhor. Então, é essa a minha visão que eu digo, assim, entendeu? Eu já percebi que fazer vídeo cristão é uma oportunidade de receber vários dislikes, mas tudo bem, eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu acho que é por aí que meu canal Beato Cosmoderna tem que andar, entendeu? Então é isso, gente. Terminei de ler, foi arrastado, o início foi bom, o fim foi legal, mas meio, grande meio, eu acho que foi horrível. Valeu, gente, tudo que bom, fiquem com Deus.